Fala hamburguistas! Cara, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, hoje nós vamos pedir um clássico, aliás, um clássico que tem muito a ver com a minha infância, pra quem sabe onde eu moro, eu moro aqui no bairro de Genópolis, e pertinho de casa tem o Burdog, que é uma hamburgueria que eu comi desde que eu me conheço por gente, ela está ali, ali, desde 1975, ou seja, ela é um ano mais nova do que eu, eu já vi várias resenhas sobre o Burdog, tem quem ame, tem que fale que é horrível, que o lugar é feio, que o lugar é sujo, eu nunca vi sujeira no Burdog, muito pelo contrário, todas as vezes que eu fui no Burdog, eu sento no balcão, cozinha extremamente limpa, chapa limpa, uniformes limpos, a única coisa é que eles têm várias televisões ali, eu já li isso também no blog do Fabrício, isso eu tenho que concordar com ele, cada televisão está num canal, e às vezes cada televisão está com um volume diferente e você fica meio louco ali. Eu fui recentemente no Burdog, do Burdog, as televisões estavam todas no mesmo canal e todas sem som, que eu achei incrível, então acho que melhoraram isso. Hoje Burdog para vocês, fica aí até o final que a gente vai descobrir se o Burdog é top ou se é flop. Bom pessoal, eu já estou aqui no aplicativo, já estou aqui no menu do Burdog, o Burdog ele é avaliado com 4.3 e ele tem ali a estrelinha de top vendedor, então deve sair bastante lanche no Burdog, ele está a 700 metros da minha casa e o tempo de entrega é de 30 a 40 minutos. Então ele tem aqui no menu os clássicos, ele tem o X Burdog, que é nosso hambúrguer tradicional, coberto por queijo, alface, tomate, vocês quiserem conferir, entra aí para vocês verem tudo que tem no Burdog. Cara, a única coisa que eu não aconselho é você comer o hot dog, todas as vezes que eu comi o hot dog eu não tive uma boa experiência, mas se você quiser comer o Beirute, cara come o Beirute do Burdog que ele é monstrão e vale bem a pena. Tem um lanche que eu sou apaixonado, aficionado e que eu como esse lanche há 20 anos e é 20 anos o mesmo gosto que é o Zé Mineiro. O que que é o Zé Mineiro? É pão, carne e queijo, a maionese da casa e por cima vem um tomate, ele é um tomate ralado, confitado, com pimentão. Ele é levemente ácido e levemente adocicado, cara, orna de uma tal maneira que é loucura. Então eu vou pedir aqui um Zé Mineiro adicionar e eu vou pedir batata frita para a gente ver como que vem a batata frita do Burdog. Então ele tem a batata frita grande e a batata frita pequena. Então eu vou pedir uma pequena, que é 19 pila, caro, caro, caro para chuchu. Aí ele pergunta se eu quero porção de cheddar, porção de maionese à parte, porção de molho tártaro, eu não quero nada. E é isso aí. São 4 e 57, ele tá falando que ele vai chegar entre 17 e 27 e 17 e 37. Então eu vou esperar e a gente volta assim que chegar o nosso Burdogão. Bom pessoal, nosso lanche chegou aqui, tá aqui, saquinho, bonitinho. E aqui tá escrito Burdog desde 1968. 1968 porque o Burdog Matriz é lá na Avenida Santo Amaro e eu tô falando que ela tem desde 1975 aqui na Avenida Doutor Arnaldo, que é perto de onde eu moro. Veio aqui num saquinho craft bem bonito. Olha, veio aqui o número do pedido, do delivery, mas isso daqui não é nota fiscal. O lacrezinho, o nome da loja, telefone, as duas unidades. E olha que legal, www.burdog.com.br, faça seu pedido online. Cara, muito legal. Embaixo tá o Instagram e do lado o Facebook. E aqui atrás tá mostrando que é Burdog 50 anos, cara, é tempo para chuchu. Bom pessoal, eu vou abrir então aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, eu vou colocando aqui tudo o que tem, então vamos lá. Guardanapinho, ketchup, mostarda, sal e mais ketchup. A legislação diz que em São Paulo, no delivery, os guardanapos tem que vir ensacados, tá? A batata, ela veio num saquinho, tá? Ela tá num saquinho fechada e eu tô sentindo ela abençoada aqui, ó. A abençoada e ela vem numa caixinha, tá? Porém tá aberta, mas... ó. E aqui o nosso sanduíche. Vem numa caixinha bem estilizada. Dá uma olhada, uma caixinha de papelão. Vem várias coisas que remetem o Burdog. Fala do milkshake, fala da maionese, fala do 1968. Cara, bem legal a arte. Vamos abrir a caixinha. Exatamente como vem um clássico. Ele vem sempre num envelope. Clássico é clássico. Eu vou cortar, então, no meio. Esse é um lanche pra comer, pra fazer sujeira, não tem jeito. Vamos começar pelas batatas. Olha só, apesar dela tá bem tostadinha, ela tá molenga, ó. Gente, o mal de usar caixinha e saquinho é exatamente isso. Quanto mais você compacta essa caixinha, ela é bem estreita. Então solta muito vapor. Ela tem as aberturas laterais. Mas eu não sei porque eles mandam dentro de outro saquinho. Isso faz um vapor. E todas as batatas, todas, 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 ó. Bem molenga, né? Parece quando você morde que você tá comendo uma batatinha de purê. A casquinha era pra tá crocante e por dentro macia. Que é o charme dessa batata, que é um corte mais grosso. Ele... O burdog usa essa batata de corte mais grosso. Porém, infelizmente, eu sabia que ia vir assim. Não tem jeito. Eu pedia muitas vezes. Eu falo, eu moro aqui do lado. Então eu sei como vem a batata do burdog. A minha vida inteira sempre veio desse jeito. É uma batata que eu parei de pedir no delivery. Porque não vale a pena. Tá? A porção, ela é bem servida. Bem servida mesmo. Essa é uma porção pequena. Que come dois tranquilamente. Mas no delivery, se você tá esperando uma batata crocante. Não precisa nem ser a melhor batata do mundo. Porque eu sei que você tá comendo em casa. Mas não vale a pena pedir no delivery de jeito nenhum. Vamos lá? Bom, se você tá esperando comer um clássico e não fazer sujeira. É pra isso que serve aquele saquinho. Tem gente que já chega quando chega o lanche. Abre o saquinho pela metade e tal. E aí precisa usar quilos e quilos de guardanapo. E fica aquela pilha de guardanapo em cima da mesa. É o meu caso. Eu faço isso. Mas aquele saquinho serve pra toda a sujeira cair ali dentro do saquinho. Bom, pessoal. O que que eu posso falar? É um lanche que eu continuo gostando muito. É um lanche de um hambúrguer de 120 gramas. Tá? Eu acho, hoje em dia, o preço bem salgado pra um clássico. Ele tá R$ 33,20. Tá? Sendo que é pão, carne, não tem queijo. Agora, por mais que seja um hambúrguer caro, eu continuo comendo porque eu gosto demais da lanchonete. Então, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer o Burdog, pode ir. Sentir falta da nota fiscal. Precisa ter nota fiscal. Veio guardanapo, veio ketchup, veio mostardo. O guardanapo poderia ser embalado. Mas, cara, isso é uma coisa que facilmente o proprietário consegue se adequar. Uma caixinha. Cara, uma caixinha super bacana, uma caixinha super trabalhada. Então, facilmente, você acha o Burdog em todos os lugares. O pão, sempre bom, fresquinho. Cara, eu não tenho falar. Eu pedi pra vocês conhecerem. Eu sabia que, na minha concepção, era uma lanchonete top, porque eu como sempre. Então, eu comia há pouco tempo e eu pedi pra mostrar pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Pra quem gostou e assistiu esse vídeo com fome até o final, muito obrigado. Não esquece, tem quadro novo no canal. Tem podcast agora. Tem o Bora Empreender. Então, se você é empreendedor ou tá pensando em empreender, toda semana eu falo alguma coisa do ramo do empreendedorismo de hamburgueria. E você que tem dúvidas sobre o universo de hambúrguer, tem o Fala Que Eu Respondo. Não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, de seguir a gente em todas as redes sociais. Um beijo grande e fiquem com Deus. Um beijo grande e fiquem com Deus. E um beijo grande e fiquem com Deus.